Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo nós vamos falar como falar o seu nome ou perguntar o nome de alguém em inglês. Então, eu quero saber, você já aprendeu a perguntar o nome de alguém em inglês? Você acabou de conhecer a pessoa, você sabe como perguntar o nome para ela e dizer o seu nome a ela? Você sabe fazer também? Bom, não se preocupe não, que se você não sabe, você vai aprender nesse vídeo. Então, nós temos aqui o acesso à plataforma Inglês Paraná, lá você vai fazer o seu login e a sua senha, vai acessar o nível 1, unidade 1 e também a lição 1, expressões perguntando e dizendo nomes. E aí você vai clicar em começar. Ali você vai ter toda a explicação de como perguntar o nome de alguém, como dizer o seu nome a alguém e também as atividades para você praticar, tanto na escrita como também na fala, ok? Então, não deixe de acessar a plataforma e realizar as atividades sobre esse assunto que estão disponíveis lá para vocês. Então, vamos falar um pouquinho sobre perguntando e dizendo os nomes. Para você perguntar e responder sobre os nomes, a gente vai usar a palavrinha interrogativa what, que significa o que ou qual. Então, nessa frase, what's your name? Eu estou perguntando qual é o seu nome. Então, você conheceu uma pessoa agora e você quer perguntar o nome dela. Como você vai fazer isso em inglês? Usando essa pergunta, what's your name? E aí nós temos aqui, ó, duas formas comuns da gente responder essa pergunta. Se alguém perguntar para você, what's your name? Você pode responder usando I'm e o seu nome. I'm, ela é uma forma contraída do I am, que quer dizer eu sou. E também, ó, na fala nós usamos muitas contrações. Então, por isso que se alguém perguntar para você o seu nome, você vai responder I'm e o seu nome. Olha o exemplo, I'm Joe. Eu sou o Joe. Você também pode usar a expressão my name is e o seu nome. Essa forma é um pouco mais formal do que o I'm, mas você também pode utilizar. Olha o exemplo, my name is Anne. Meu nome é Anne. E uma nota cultural aqui para vocês conhecerem, que em inglês, quando as pessoas perguntam o seu name, o nome, normalmente elas querem saber o seu primeiro nome e não o sobrenome. Então, se alguém perguntar para você assim, what's your name? Você vai responder I'm, no meu caso eu responderia I'm Andrea, o meu primeiro nome, ou então my name is Andrea. E quando você conhece alguém pela primeira vez, você vai dizer para a pessoa, é um prazer conhecer você. E como a gente diz isso em inglês? Nice to meet you. E eles respondem que também é um prazer conhecer você, acrescentando a palavrinha to lá no final da mesma frase, que significa também. Então, vamos ver o exemplo, ó, alguém disse Nice to meet you. Prazer em conhecer você. E você vai responder Nice to meet you too. Prazer em conhecer você também. E pra despedir-se, dizer tchau em inglês, como é que a gente faz? Nós podemos usar duas palavrinhas, goodbye, lá no final da conversa, ou bye. Lembrando que o bye é uma forma mais curta do goodbye e ele é um pouco mais informal, para aquelas situações menos sérias, menos formais. Então, você usa o bye, tá? Mas qualquer um dos dois você pode utilizar. Goodbye ou então bye, que é tchau. Certo? Bom, alunos, nesse vídeo nós falamos sobre como perguntar o nome de alguém em inglês e como responder também. Eu espero que vocês tenham gostado. Bye bye, students!